A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Se liga aí, se liga lá, se liga então Se liga lá, se liga essa comunicação Se liga aí, se liga lá, se liga então Se liga aí, se liga aí, se liga então Vem, Coca! Este filme é um padrocínio Petrópolis Filha da puta, filha da puta, filha da puta E o juízo rouba novamente, o juízo rouba Vai tomar no cu, filha da puta, vai tomar no cu O juízo está completamente comprado, a torcida está revolta Menos a galera do churrasco Galera do churrasco, olha E o goleiro O goleiro, filha da puta, vai tomar no cu Apaga a fumaça do revólver da pistola Meu bandeiro é que fruto Sim, é que fruto Filho da puta A criminalidade toma conta da cidade A sociedade põe a culpa nas autoridades Um caçudo oficial viajou do Pantanal Porque aqui a violência tá demais E lá encontrou um velho índio que usava um fio dental O fumava com cachimbo da paz O presidente deu um tapa no cachimbo E na hora de voltar pra capital Ficou com preguiça Aprendiz com preguiça Aprendiz com preguiça